Pega todo crente, língua, usa e amarrar como murmurador O crente bate na esposa, fala mal da igreja e do pastor E ajuda com o crente tramiteiro, que gosta de enganar a todo mundo Que compra, não paga nem de tudo, emitente de cheque sem fundo Vai faltar corda na cidade, com certeza vai faltar cordão Vai faltar cadastro e sapato, vai ser uma tremenda confusão Vamos importar do Paraguai, de Miami, da China, do Japão Pra amarrar crente ruim, desmantelado, não tem corda que vem, nem cordão Vai faltar corda na cidade, com certeza vai faltar cordão Vai faltar cadastro e sapato, vai ser uma tremenda confusão Vamos importar do Paraguai, de Miami, da China, do Japão Pra amarrar crente ruim, desmantelado, não tem corda que vem, nem cordão Se levar todo mundo amarrado, pra fazer uma concentração Vamos contratar todo o transporte, taxa, fonte, carreta, caminhão E levar todo mundo para o rio, por que no Morumbi não vai caber Superbordal, Maracanã, pra esse povo todo se converter Vai faltar corda na cidade, com certeza vai faltar cordão Vai faltar cadastro e sapato, vai ser uma tremenda confusão Vamos importar do Paraguai, de Miami, da China, do Japão Pra amarrar crente ruim, desmantelado, não tem corda que vem, nem cordão Vai faltar corda na cidade, com certeza vai faltar cordão Vai faltar cadastro e sapato, vai ser uma tremenda confusão Vamos importar do Paraguai, de Miami, da China, do Japão Pra amarrar crente ruim, desmantelado, não tem corda que vem, nem cordão Vai faltar cadastro e sapato, vai ser uma tremenda confusão